Bom dia, bom dia, galera, beleza? Curumim por cá, vamos ver se hoje nós dá o talento nesse tanque aqui, beleza? Se inscreva, deixa o like, curta, comenta e vem com nós nessa viagem, hein? Bora pro trabalho? Vamos iniciar? Pegar aqui as minhas coisas aqui, ó. Tá organizado, hein? Tá bagunçado, não. Pegar as coisas aqui. Começar o trabalho. Que trabalho que é esse? Vamos polir o tanque. Aí, galera, esse aqui vai ser uma tributa. É massa, número 2. É massa, número 2, pérola. Boa. Estopa. É o braço. Vamos aí começar? Ele já tá, já... Já tá meio que no gralho, ó. Tá dando um tap, tá dando um tap, cascudo na cabeça. Bora começar o trabalho? O número 2 é o número da massa. Pérola número 2. Cami, cami. O mais importante, só abrir a lata. Cortador de punha. O que eu faço? Eu pego um pouco com o dedo. O que eu faço? Eu pego um pouco com o dedo. E espalho no tanque. E espalho no tanque. Vou dar uma pausa aqui. 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 Vou fazer essa parte aqui primeiro. Vou dar uma pausa aqui. 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 E aí galera, é por isso que tem que motorizar o serviço do lado e sair isso daqui, até que tem bastante parte da máquina, é mesmo assim, a máquina não passa isso daqui não, é no braço mesmo. Um abraço aí a todos os polidores desse lindo e belo Brasil aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e depois dá a moral pra vocês pintarem o link. Tchau, tchau. 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 E aí galera, passei a massa aqui, passei a massa aí ó. E aí galera ó, essa parte aqui ó, foi a que eu já passei a massa, essa daqui é a outra ó, uma, outra, outra, uma. E aí galera, como nós fica? Eu tô aqui porque o áudio sai por aqui ó, meu celular tá quebrado. E aí ó, a mãozinha preta, suando. E aí ó, já peguei já a garrafa d'água, pra tentar com a marca aqui ó, que eu já bebi, ó, é trampo galera. Aí ó. É galera, não é fácil não, tem que valorizar os caras que, os caras que pule aí. Beleza, termina aqui, já que nós guardamos ó, ó. É galera, deu trabalho. Nossa, meu Deus. Beleza. E usei a pérola massa dois. Beleza. Beleza. Curumim por cá, GFM de c... É galera, deu trabalho ó. É negócio de beber um pouquinho d'água. Tá bom. Vou abrir mais um pouco aqui aqui. Dá trabalho. Acho que é fácil. Eu faço isso agora. Eu faço isso agora. Aí sai. Todo esforço tem recompensa. E todo trabalho tem a sua gratificação. Não esquenta a cabeça se A ou se B tá vendo, não importa. O mais importante, quem tem que ver, é aquele que tá lá em cima. Beleza. Estamos juntos. Se inscreva. Deixa o like. Se inscreva. Deixa o like. E vamos comigo. Tchau, amigo.